Posso para ele agora? Bom, obrigado a todos pela presença. O áudio aqui prejudica um pouco a falar aqui com vocês. Mas o objetivo nosso aqui hoje é de estar tentando passar um pouquinho da nossa experiência ao longo de quase 20 anos de carreira na área de segurança da formação. Orientando aí com muitos profissionais formados, muitos profissionais... Não está estudando? O pessoal disse que não está escutando. Alô, Alê? Alô, melhorou? Então, uma carreira bastante encantadora, que é trabalhar na área de segurança da informação. O termo hacker é um termo que atrai muito a atenção do pessoal. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como se transformar, mostrar o mercado de trabalho, mostrar como se transformar num hacker profissional e quais seriam os caminhos para se transformar em um. Bom, nós vamos fazer aí... Vamos falar um pouquinho das exigências de uma norma mundialmente sendo estabelecida para a área de cartões de crédito, que é o foco de muita fraude, onde muito dinheiro está sendo perdido. E é aí onde entra a grande oportunidade de profissionais na área de segurança da informação. Vamos estar falando um pouquinho sobre o hacker ético e quais são as formações profissionais e certificações para buscar essa profissão. Bom, o que é o PCI? O PCI é uma norma internacional que foi lançada pela... entre a Mastercard, Visa, American Express, Discovery Card e JCB, que é o cartão japonês. Esse pessoal se reuniu para tentar diminuir a questão de fraude no comércio eletrônico e no uso de cartão de crédito no dia a dia das empresas. Hoje, existem alguns bilhões de dólares sendo perdidos exatamente em cima de fraudes, em cima de cartões de crédito. Hoje a mídia está repleta de anúncios de empresas que acabaram sendo fraudadas pelo mau uso dos números de cartões de crédito e as fraudes acontecendo em cima dos sistemas ao qual essas transações de cartões de crédito são realizadas. Hoje, praticamente, uma transação de cartão de crédito, ela é praticamente 100% eletrônica. Não existe mais questões daquela maquininha de passar o papelzinho para poder ser digitado depois. É puramente eletrônica. E essa organização foi para reforçar os incidentes de segurança que estavam acontecendo em massa e prejuízos muito grandes. Então, o seu objetivo foi criar padrões para evitar a questão do roubo e fraude desde 2004. Então, o PCI DSS foi o primeiro padrão que foi criado para evitar a questões dos problemas que acontecem nos adquirentes. Alguns nomes que a gente conhece, agora não é mais Visanet, agora é Cielo. Então, existem fraudes que acontecem dentro dessas empresas. Existem fraudes que acontecem dentro dos estabelecimentos comerciais que fazem a captação desses cartões. Existem problemas nos bancos emissores, existem problemas nas processadoras das informações e cartão de crédito e as próprias bandeiras. Então, essa foi uma norma que baseou-se em uma norma ISO, que fala sobre segurança da informação, 27.000 e 27.002. Esse, para quem não está ainda no ramo de segurança da informação, é um bom começo. entender que existe hoje uma norma ISO que tange as melhores práticas que as empresas têm que ter na área de segurança da informação e pode sim buscar uma certificação para isso. Da mesma forma que o pessoal busca na ISO 9.000 para qualidade, a ISO 14.000, que é o lado ambiental, existe uma norma ISO que diz como as empresas deveriam estar tratando a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações no dia a dia do trato e uso de TI. E ele publicou, o PCI publicou as normas e práticas que deveriam seguir, tanto na segurança de aplicações, assim como o hardware. Até mesmo o hardware, a maquininha que faz a captação do cartão, também é passível de certificação. Bom, essa norma, ela tem vários itens que direcionam o que as empresas deveriam ter como prática. Então, tem lá, instalar e manter uma configuração de faro protegido, protegendo os dados dos portadores de cartão. Não use senhas padrões, proteja os dados de armazenamento de cartão, codifique a transmissão dos portadores de cartão, use e atualize regulamento de software e programa de antivírus, desenvolva e mantenha sistemas reaplicativos. A parte de identificação e testes regulares a redes. É aqui onde a gente vai se concentrar um pouquinho. Acompanhe e monitore todos os acessos aos recursos de redes e dados do portador de cartão. Teste regularmente sistemas e processos de segurança. Então, aqui é onde entra a necessidade de ter o profissional hacker como uma fonte importante de serviços. Por quê? Isso aqui, na verdade, é apenas a diretiva, né? Existe o detalhamento dessa... Vou adiantar um slide. Vou adiantar esse slide aqui. No caso da exigência 11, que é o que a gente colocou lá como ponto de atenção, existe todo o detalhamento do que a empresa deve fazer. Então, vejam o seguinte. Testes de penetração do tipo network layer, testes de penetração do tipo application layer. Então, vocês observem o seguinte. Existe hoje uma norma que obriga empresas que recebem cartão de crédito via e-commerce, empresas bancos, empresas emissoras de cartões de crédito, que precisam estar aderentes a essa determinação desse Conselho Mundial que trata sobre segurança da informação sobre cartão de crédito. E ele diz que é obrigado a ter um teste de penetração. Ora, quem é que faz um teste de penetração? Normalmente são consultorias que têm dentro do seu portfólio profissionais que conhecem o trabalho de hacker. O pen-test é tipicamente feito por um hacker. Então, é onde a gente... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É aqui onde a gente entra numa questão bastante importante da profissionalização do hacker. Quer dizer, ele não é mais um indivíduo solitário no mundo tentando fazer peripécias para aparecer em algum lugar. Ele não é uma pessoa que é conhecida como hacker porque algum dia alguém disse que ele era. Quer dizer, existe a necessidade de se profissionalizar essa função e essa atividade. Bom, quem são as empresas que precisam estar com isso em dia? Existem prazos para acontecer esse tipo de necessidade, de certificação pelas bandeiras. As bandeiras vão fazer auditoria em todas as empresas. E essas empresas são classificadas em níveis. Elas têm nível 1, que tem uma data específica para entrar. Então, são empresas que fazem transações e cartões acima de 6 milhões. E estabelecimentos que sofreram ataques bem-sucedidos no ano anterior. Então, elas são consideradas empresas do tipo nível 1. Existem empresas do tipo nível 2, que são estabelecimentos que fazem transações entre 1 e 6 milhões. Nível 3, de 200 mil e 1 milhão e todos os demais estabelecimentos. Como um primeiro alvo, a Visa e a Mastercard, eles estão se pulando até o nível 3, com datas de obrigatoriedade para a final de 2010, meados de 2011. Então, a maioria das empresas vai precisar fazer o famoso pen-test nos seus sistemas para garantir que não existem vulnerabilidades nos seus ambientes, para que não provoquem fraudes e que isso não gere prejuízos para todas as empresas envolvidas no processo. Esses são os principais problemas encontrados em auditorias feitas dentro dessas empresas. Então, os maiores problemas são redes wireless abertas, Então, existem empresas que têm wireless e os hackers acabam se aproveitando dessa... Ou vamos chamar os fraudadores, né? Acabam invadindo as empresas por um maltrato do seu ambiente wireless e acabam captando números de cartões durante as transações. Não tenham conhecimento do risco, guarda de informações sem criptografia, transmissões de informações sem criptografia, descarte de mídia eletrônica ou não, ausência de segregação de função, falhas no controle de acesso de identidades, controles internos ineficientes, ausência de auditorias de TI e negócios, aqui onde entra a questão do hacker, falta de planos de continuidade e contingência. Se observam que existe um monte de competências que, numa visão de uma auditoria de sistemas, ela precisa estar olhando o que seriam aqueles 12 itens importantes que eu falei para vocês. Então, vejam, voltando à questão da profissão hacker e o processo de penteste, uma corporação não vai contratar alguém para poder fazer esse tipo de trabalho identificando essas falhas de segurança se ele não for reconhecidamente um profissional. Ele precisa ser um profissional ou de carreira ou que tenha uma formação para isso. Aí vocês me perguntam, Dario, e como eu consigo ser um profissional nessa área se não existe faculdades no Brasil que formem hackers ou que formem pessoas com especialização em penteste? Isso é um conhecimento que se adquire ao longo dos anos da profissão. É, quer dizer, o Apple Hacker normalmente é aquela pessoa que começou muito cedo sendo um curioso pela área de TI e acaba desenvolvendo habilidades e depois se transforma num profissional que é contratado por alguma empresa e aí, a partir daí, ele passa a ter uma carreira. Mas não existe aí um roadmap de formação de pessoas desse tipo a menos que você vá trabalhar em uma empresa que te diga qual o caminho que você tem que seguir. Então, aqui eu já falei, né, sobre a exigência do... Não estou escutando. Melhorou? Nada? Melhorou? É que está chovendo agora, né? Então, vocês vejam aqui, de novo, eu voltei aqui à exigência 11 que fala testes, testes regularmente os sistemas e processos de segurança. Que é o que o PCA exige. Bom, se a área de cartões de crédito está fazendo isso certamente bancos vão fazer... Muitas outras empresas vão acabar adotando essa prática. Então, vejam que existe um mercado bastante grande e promissor para você se transformar num profissional da área de segurança especificamente fazendo trabalhos de pentestes. Você pode se transformar num autônomo com essa carreira. Pode ter uma empresa que faça só isso. E vai ser muito promissor e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Bom, falando um pouquinho sobre o termo do hacker ético. Então, o termo hacker, até hoje, é usado de uma forma para identificar indivíduos com conhecimentos profundos em desenvolvimento ou modificação de software ou hardware. Por muito tempo, esse termo ficou marginalizado como um termo identificador de indivíduos que acreditavam na informação livre. Queriam que as informações fossem livres e usavam das habilidades para transformar essa informação livre. Hoje, esse termo já não é mais assim. Hoje, existem treinamentos e certificações que garantem o conhecimento, que garantem que ele vai usar processos e procedimentos que vão garantir o resultado daquele trabalho executado. E com o advento do PCI, que é a norma PCI, a atividade legal de um hacker, que é bacana. A gente passa a ter aquela visão do perito, aquele cara que conhece muito bem computador, que tem gente que fala cracker, hacker, hoje, como podendo ser uma profissão reconhecida no mercado. Bom, como que eu me intitulo comprovadamente um hacker? Então, vamos lá, eu estou querendo prestar esse serviço, ou você é funcionário de uma empresa, ou você está tentando escandidar uma vaga de uma empresa, ou você tem uma empresa e está querendo especializar nesse tipo de profissão. Como que eu me intitulo e digo, eu sou um hacker que eu posso fazer esse trabalho de pen-testing no banco, numa empresa que opera muito cartão de crédito, sei lá, uma Amazon ou qualquer empresa do tipo. Como que eu me apresento? Então, quais são as formas de se apresentar como sendo um hacker profissional? Que tipo de habilidades devo ter para ter certeza que sou um hacker ético e profissional? Imagine que eu, algum de vocês, tenha bastante e profundo conhecimento no hackerismo, vamos dizer assim. Ó, tenho muita habilidade, já invadiu sistemas, conheço muito bem isso, estou há muitos anos no mercado, será que você tem todas as habilidades necessárias para ser comprovadamente um hacker profissional? Que tipo de ferramentas posso usar para execução dos trabalhos? Eu posso usar qualquer tipo de ferramenta? Vou lá na internet, baixo um monte, monto o meu kit de hackerismo, e saio trabalhando e oferecendo serviço e me transformo em um profissional da área de segurança da informação? Que tipo de relatório o laudo deve se entregar ao término de um trabalho? Eu digo para o cara, ó, invadir seu sistema. Ótimo. Qual é o laudo final? Como eu apresento um laudo para uma empresa, para uma corporação? É diferente invadir e contar para os amigos, ou invadir e mostrar todo o método utilizado, todo o trabalho que foi feito, gerar um laudo para isso? Como posso ter certeza que o objetivo foi cumprido e o sistema não foi comprometido? E se foi, devemos retorná-lo ao seu estado original? Nós ou a empresa na qual nós estamos prestando serviço? Então, ótimo. Ser hacker é ótimo. Eu vou lá e destruo tudo. Legal. Como eu posso não comprometer o sistema? E se eu comprometer, como que eu vou garantir que aquilo volte? Quer dizer, no início do trabalho, tem uma série de contratos que devem ser assinados com a empresa na qual a gente vai prestar o serviço, exigindo algumas coisas do lado a quem nós estamos prestando serviço. E também do nosso lado, temos que tomar todo o cuidado para que a gente não cometa falhas e comprometa mais do que o próprio hacker o ambiente operacional de uma corporação, que está contratando um serviço, em teoria, especializado. E quais são as outras dúvidas aí que ao longo do caminho sempre surgem na cabeça e vocês devem ter várias dúvidas sobre isso? Bom, essa aqui são algumas habilidades que eu listei. Eu deixei pequenininho de propósito para vocês verem. São algumas habilidades de tipos de conhecimento que um hacker deveria ter. Eu deveria ter minimamente esses conhecimentos aqui para poder dizer que eu sou um profissional, realmente um profissional da área para poder fazer um trabalho de pen test, fazer um hackerismo profissional. Então, vocês vejam que saber invadir um sistema, usar um sisteminha de quebra de senha e conseguir invadir um sistema, não quer dizer que você seja um hacker profissional. É necessário que você tenha outras habilidades e conhecimentos profundos, não só de ferramentas que se baixam de internet, mas também de métodos e procedimentos para chegar no objetivo que é mostrar para o nosso cliente de que é possível invadir o sistema dele e que ele deveria tomar algumas providências para evitar aquele tipo de fraude. Bom, formações e certificações. Existem no mundo as certificações na área para você se formar um hacker. Então, existe aí uma certificação chamada Certified Ethical Hacker, certificação reconhecida mundialmente, fornecida por uma empresa americana chamada E-C-Consul. E-C-Consul já certificou mais de 22 mil profissionais e treinou mais de 66 mil pessoas no mundo. Então, existe hoje sim uma forma de você se apresentar numa empresa com credencial, com certificação internacionalmente conhecida como um profissional da área de penteste e hacker ético. Então, aqui estaria uma credencial. Você, frente a uma certificação como essa, você poderia chegar em qualquer empresa que precisa cumprir aquele objetivo do PCI, com as questões do cartão de crédito que a gente falou, e prestar um serviço para ele com um atestado de que você sabe realmente o que vai fazer. Então, existe aí a possibilidade de você se transformar. E-C-Consul também é uma empresa que criou um dos treinamentos mais famosos no mundo, que seria o Computer Hacking Forensic Investigator. Quer dizer, além de você se transformar num hacker, além de você aprender a invadir um sistema, é possível também que você seja contratado para, após um incidente, você vá lá verificar o que aconteceu. Imagina que você foi contratado para uma empresa que sofreu uma fraude e você vai lá identificar e colher provas para mostrar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Também é possível você adquirir uma certificação internacional e você pode prestar serviço em qualquer lugar do mundo, porque é reconhecido no mundo inteiro essa certificação. Então, são alguns caminhos importantes para vocês trilharem a carreira de hacker profissional. Bom, algumas ferramentas open que dentro desses cursos de formação vocês podem estar, vão estar usando. Existe, nesses cursos de formação você recebe mais de 10 gigas de software para você usar na sua carreira. Software livre como boas ferramentas de scan de portas. Quer dizer, um bom hacker começa identificando quais são as portas que estão abertas nesse sistema para identificar os serviços que o sistema está aberto para a internet para que você faça acesso. Então, o Nmap é uma ferramenta bastante útil para isso. Ele é free, você baixa da internet, configura e passa a fazer uma análise diretamente de cima de um IP ou range de IPs e ele vai estar lá exatamente todos os serviços que estão disponíveis naquele ambiente. O NetStrangler é um scan de rede wireless para você poder identificar redes abertas. Se você identifica redes abertas, você consegue também fazer um, quebrar essa rede para verificar se ele está usando uma criptografia ou uma chave forte de criptografia. Depois que você identificou quais portas estão abertas, o próximo passo é você identificar quais são as vulnerabilidades que aquele ambiente tem. Então, o Nessus e o NextPose também são ferramentas open, o Nikito também são ferramentas open que funcionam tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Linux que você faz o scan de vulnerabilidades. Aí ele vai te dizer quais são as vulnerabilidades que tem, sei lá, no IS tem vulnerabilidade tal aberta que não foi corrigido, não foi aplicado o patch de correção, foi feita uma configuração errada e você descobre lá todo o problema de configuração ou de instalação de um ambiente que está exposto para a internet, seja um e-commerce, seja um internet bank, seja ele qual for. Então, aqui você já sabe quais são as vulnerabilidades que aquele sistema tem. Depois disso, você faz exatamente o processo de pen test. Ou você sai colhendo pela internet os exploits ou cria exploits que atacam aquela vulnerabilidade ou você pode usar alguns frameworks prontos que criam os exploits, que criam as ferramentas para você poder fazer o ataque. Essa ferramenta aqui também é open, chamada Meta Exploit. Ele cria um framework de ataque utilizando vários métodos diferentes de ataque para que você invada o sistema e consiga cumprir com sucesso o seu trabalho. Essa ferramenta, inclusive, ela permite que você crie aqueles famosos phishings, porque a gente vive recebendo por aí questões de bancos, essa ferramenta também cria esses phishings para comprometer sistemas, para pegar senhas, para conseguir, enfim, fazer todo o processo de ataque, seja ele através do ambiente sistêmico ou através do mau uso dos recursos de TI que os usuários normalmente cometem. Então, mandar lá um e-mail falando para pegar a fotografia do final de semana que todo mundo tirou junto, aí você vai lá e clica e na verdade é um exploit que vai estar comprometendo o seu sistema e o hacker vai usar daquilo para poder fazer a invasão dentro do seu sistema. São aí alguns caminhos que podem ser simples de como um processo de pen test ele é executado. O objetivo nosso a princípio era estar mostrando isso para vocês mas o ambiente aqui não é favorável para a gente poder fazer esses passos todos aqui de identificação de uma porta usar o framework usar tudo isso a gente normalmente apresenta. É que aqui infelizmente o ambiente ele não é propício ele é muito aberto e são informações normalmente que a gente não gosta de ficar passando para um público tão amplo assim que na verdade a gente está passando informações que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal então a gente com comprometimento com relação a nossa própria cultura empresarial que é formar profissionais e não pessoas que possam fazer o mau uso disso a gente preferiu não seguir nessa linha de mostrar as ferramentas funcionando mas vocês com pouco esforço vão conseguir achar essas ferramentas na internet são todas open nenhuma delas precisa de registro são da comunidade são projetos abertos se meta exploit é um projeto aberto que pode ser baixado e utilizado de uma forma bastante fácil exige aí um pouco de conhecimento um pouco mais profundo de TI eu vou deixar aberto um pouquinho de pergunta para vocês antes da gente prosseguir alguém tem alguma pergunta nenhuma pergunta também também a pergunta dela é a seguinte se nossa empresa é uma empresa de formação de hackers ou é de prestação de serviço a gente faz os dois a gente é uma empresa de formação de hackers então acho que eu tenho um slide aqui nossa empresa ela tem esses cursos de formação a gente oferece no Brasil que são a gente é parceiro dessa empresa IC Consul e a gente dá esses treinamentos no Brasil lançamos agora esse ano então já temos uma agenda pronta para esse ano e além disso a gente é parceiro da ISC2 que faz a certificação CISSP que é uma formação para gerentes e diretores da área de segurança da informação os famosos CSOs são os Chief Security Officers então a gente forma tanto a pessoa da área de campo para executar o trabalho na área Forensics na área de investigação e na área de PENTES assim como formação na área gerencial para se transformar em um gestor da área de segurança da informação então a gente tem esses cursos de formação aqui no Brasil lançamos agora esse ano e além de toda a parte consultiva que a gente presta para grandes bancos grandes empresas nessa área tanto na área Forensic como na área de PENTES assim como implementando ferramentas de segurança e proteção do ambiente corporativo das empresas é isso aí gente o recado foi rápido se estiverem alguma dúvida tem aí o nosso o nosso e-mail a gente está à disposição de vocês Pessoal nós temos ainda uns alguns minutos para perguntas se vocês quiserem aproveitar está aberto qualquer dúvida ou que vocês quiserem saber tem uma lá vou pedir para falar no microfone senão fica difícil de ouvir no caso do software para fazer a perícia no caso da Polícia Federal hoje em dia eles não estão deixando o profissional quando o profissional é convidado para fazer uma perícia ele tem que utilizar os próprios softwares que a Polícia Federal dispõe para ele fazer a certificação a verificação do delito alguma coisa no caso do profissional hacker foi prestar um serviço digamos para a Polícia Federal a Polícia Federal ela ela disponibiliza os próprios softwares de de perícia forense para o profissional utilizar se o software deles é restrito deles como que o profissional vai saber a utilização a Polícia Federal ela usa um produto na área a Polícia Federal até onde eu sei tá ela não usa práticas de pen test a Polícia Federal ela usa ferramentas de forense a ferramenta que a Polícia Federal usa no Brasil é uma ferramenta inclusive nós vendemos no Brasil também é de um fabricante americano que tem como finalidade fazer a perícia forense que quer capturar a informação do computador ou dos computadores de forma que aquilo tenha validade jurídica para que seja possível acusação legal contra a pessoa que está sendo investigada então a Polícia Federal não faz procedimentos de hackerismo ela usa os procedimentos da área Forense que são outras ferramentas um pouco diferente da de pen test tá eu gostaria de saber o preço do curso se você pode informar para ter uma ideia é o preço do curso infelizmente eu não tenho de cabeça se vocês quiserem manda um e-mail para aquele info arroba strong security que eu deve custar por volta eu tenho medo de chutar errado tá mas manda um e-mail para a gente que a gente passa para vocês alguma coisa em torno de 1.600 dólares por aí a pergunta dele é a seguinte qual a demanda de profissionais para esse mercado forense que dependesta na área de forense ela é bastante grande porém ela não é revelada então você precisa se transformar um profissional conhecido para você ser chamado a fazer um processo de perícia forense são empresas normalmente são contratadas porque existe uma questão de sigilo de informação muito grande a empresa não quer que saia na mídia que ela for sofrer um processo de fraude e que ela está contratando uma perícia forense para poder resolver o problema interno dela no caso do ethical hacker o que eu estou mostrando nessa apresentação para vocês é que existe um mercado muito grande que está sendo criado em função de uma norma que vai ser obrigada as empresas vão ser obrigadas a fazer essa prática então vai acontecer em algum momento até a mais simples loja eletrônica que está vendendo lá um produto de informática um produto de sei lá bebê roupas que tem muito o comércio eletrônico no Brasil está crescendo muito esse pessoal todo vai ter que contratar um hacker ético para poder fazer o processo de análise de vulnerabilidade naquele ambiente dele isso gera a demanda de profissionais e hoje não tem e como é que você chega lá na loja eletrônica sei lá no qualquer ponto com que faça comércio eletrônico eu sou um hacker e quero fazer o serviço eu estou dando o caminho para vocês transformarem em um profissional efetivo no caso você está dizendo que vai ter que ter um certificado uma certificação digital tipo uma ISO 2000 ou uma ISO 27000 nessa área no caso você está falando que vai ter tipo uma ISO digital um ISO 9000 um ISO 10000 alguma coisa na área da computação na área de forense dentro da empresa é um selo a mais que vai ter que ser criado a pergunta a pergunta dele é se na área forense vai existir algum tipo de certificação alguma coisa o que existe hoje na área ISO é a ISO 27001 e ISO 27002 que mostram que as empresas estão tendo as melhores práticas de segurança em todas as competências de segurança da informação incluindo a parte forense então ele diz se eu sofrer um processo de fraude eu tenho contramedidas e tenho métodos para identificar eu faço guarda de logs eu tenho procedimento eu tenho processo que garante a identificação de que houve um problema então isso a norma ISO 27001 já direciona se eu sofrer um problema de paralisação eu tenho que ter todo o processo de recuperação de desastre isso a norma já diz além da norma 27001 barra 2 existe essa determinação de um conselho que é o PCA e o DSS para a questão do uso de cartão de crédito então para o hacker ético hoje a profissão está sendo exigida por essa por essa exigência no caso da perícia forense o que deve acontecer à medida que a nossa lei brasileira fique mais clara com relação a usar a prática forense que na incriminação ou na no processo de identificação de um fraudador talvez a profissão forense que também seja um tão ampla quanto as outras ela está perguntando como eu me tornei um hacker na verdade foi minha formação sou engenheiro me transformei em engenheiro de software entrei nessa área de segurança da informação em função de uma oportunidade que eu tive no mercado de trabalho eu trabalhava numa empresa que me deu a oportunidade de iniciar essa área há 20 anos atrás e passei a estudar o assunto aqui no Brasil lá fora e sou um estudioso do rumo e da área até hoje mas sempre fui um profissional da área nunca fui um hacker do mal entendeu sempre fui muito profissional queria saber como que uma empresa de consultoria reagiria no caso de fazer um pen test e depois de feito e corrigido os problemas encontrados na empresa acontece uma invasão como que uma empresa de consultoria pode responder a isso depois o processo de segurança da informação em geral ela não resume-se unisclusivamente se você efetuou ou não efetuou com sucesso um pen test a segurança da informação é multidisciplinar a única coisa que o pen test faz é sistemas expostos à internet se eles estão possíveis ou não serem explorados com habilidade para um hacker conseguir um processo de invasão a correção é de conta e risco da empresa ele pode até contratar uma empresa para consertar isso mas é de conta e risco então o pen test ele não garante se não vai ser mais invadido ele simplesmente mostra o que é possível a empresa contratante tem que tomar os devidos cuidados de ou contratar alguém para poder fazer as correções devidas ou ela mesma fazer o processo de correção mas a segurança da informação ela é muito dinâmica hoje pode estar ok amanhã descobriu-se uma vulnerabilidade nova que ontem nos conhecia por isso que é uma profissão excelente você sempre vai ter que estar fazendo o processo de forma recorrente o que gera contrato de serviço é o que a gente todo mundo quer aqui é recorrência é trabalho constante você vai fazer uma vez não significa você não vai fazer mais aquela empresa eu queria saber como que as maioria das empresas reagem quando ela tem contato com alguém que fala que ela tem uma vulnerabilidade se elas se fecham ou se elas dão oportunidade para essa correção e como que a gente aborda uma empresa se a gente descobrir uma vulnerabilidade nela a pergunta dele é como como que as empresas comportam na contratação desse tipo de profissional e como as empresas as empresas no momento de contratação elas óbvio elas vão tentarem contratar uma empresa ou uma pessoa que comprovadamente tenha talento para aquilo porque ela sempre vai pôr em questão será que os meus profissionais podem fazer não poderiam apesar que no caso do PCI os profissionais elas não podem fazer tem que ser opinião de terceiro tem que ser contratado de fora então mesmo que a empresa tenha profissional com perícia para isso ela é obrigada a contratar alguém de fora nesse caso ela tenta procurar as credenciais desse indivíduo uma ótima credencial é você mostrar sua formação e sua certificação olha eu tenho aqui um certificado internacional e fiz a prova de certificação e sou comprovadamente um indivíduo com experiência para isso e depois de você entregar normalmente eles ficam muito surpresos porque eles não acreditam que estão sempre na maioria das vezes muito vulneráveis mesmo tomando muito cuidado com o ambiente então assim eles ficam sempre muito surpresos com o resultado bom se não tem mais uma pergunta eu agradeço tem aí o nosso o nosso e-mail fica à vontade para poder nos nos contatar a gente eu pessoalmente respondo todos os e-mails que eu recebo pode demorar um pouquinho mas eu respondo esse e-mail info apesar de não estar no meu e-mail pessoal ele vai diretamente para mim eu criei exatamente para o evento então pode escrever sinto-se à vontade eu estou à disposição de vocês aí para orientá-los nessa carreira que eu acho uma carreira bonita pessoal obrigado e